O que é que é que tem aqui? E agora sejam bem-vindos a mais um vídeo de favela diário galera Saia vindo favela pé que hoje nós vamos aqui eu comecei a gravar e o povo começou agora do lado mas bora lá gente seguinte férias não tem jeito cachorro crianças tudo quanto a ontem não deu live que de visita que não deu e a parte de energia galera é eu vou melhorar em live eu quero fazer uma talvez energia de mc engineer e foi o biodiesel 11 lá que elas vão fazer né seguinte galera eu quero fazer armadura tudo que hoje tanto quebrado de tanto que apanhei eu quero fazer armadura do ciclo que nem as armaduras do salem dia são bem bacana mas como pretendo fazer dracônico acho que não não vale a pena fazer armadura do ciclo arroba ciclo não vale a pena fazer do salem dias que eu vou mudar lá em breve né vamos aqui tenha de esmeralda que é feito com esmeralda tem bastante que nele está muito easy um muito easy de conseguir mas eu quero fazer essa que é obsidian armadura de obsidian que ela parece ser bem forte e é diferente né mas para esse tipo no ente pegar a choro street eu tenho bastante obsidian que nós vamos conseguir fazê-lo vamos testar ela depois de pode eu posso até encantar ela já que tá fácil conseguir encantamento faça entre aspas né chatinho de que a craftã com o é a termo expansion né então vamos aqui ó nós temos a nossa armadura vamos aposentar você com o fio e a nossa parece assim olhando que ela tá até encantada que ela brilha né você vê ela dá proteção completa e mais três ainda de tão forte que ela é bolada esse bichão e eu preciso de armas preciso de espada essa espada de farmá não é minha espada de coisa de farmá cabeça de bichão essas para tem que ficar aqui é para isso até ligue o grinder de novo porque nossa que chaiada em eu quero fazer uma não espada eu quero fazer uma machete para fazer uma machete eu preciso de três super charge então depois é super charge de ônique gente é o material que achei que uns que dá mais dano que tem não dá lá nenhuma delas tem corrente não acho que é só drop de modo galera que triste que sacanagem não faz sentido você coloca o molde não consegue usar ela e um telas tem esse ela tá vendo tudo danada exemplo de ciclo super tier só exemplo mas você consegue grafitar eu tenho uma que dropou de bicho acho que é só da mob drop e eu desfiz dela não fala que eu desfiz dela eu tinha conseguido uma ela tem ela tem umas apriedades legais que ela tem magia então você consegue ela fica parecendo a achei que é o super charge de topaz deixa eu ver se eu consigo pegar a katana tem 10 de ataque a mas mesmo assim eu queria a outra eu consigo reparar deixa eu pegar já tô com o onyx pronto aqui vou pegar as telas mesmo não vou conseguir fazer nada mesmo já tá sacanagem isso é muita sacanagem isso e vamos reparar aqui e faça atenção do silvercraftson ela não repara ali ó o uuuh ela virou de a sacanagem porque ela tem os que venham a ser que vem uns movers aqui ó pelo menos no criativo estava a não vai a não velho a isso tá vendo isso menino Ó Ai caramba, agora não foi Ai, eu gastei energia Ele meio que mandava um poderzinho aqui, ó Diga, barata O melhor é fazer os tokens, galera Aqui, olha Pra ela ficar mais de boa Então vê o que nós temos aqui Tem bastante gemas Então vamos pegar aqui um tokenzinho Tem alguns aqui Vamos ver os encantamentos que eu consigo colocar aqui, ó Gente, lutinho Lutinho seria interessante colocar Qual que é o máximo que a gente coloca? Três Dois Eu nem sei se a espada vai caber isso tudo Tô colocando o trem aqui Mas eu nem sei se ela vai caber tudo Vamos pro crafting aqui Mas nós vamos conseguir colocar nela Eu quero sharpness Ela tem alt Super tears É, vamos ver aqui, ó Charge speed Vamos lá, sharpness cinco Beleza, sharpness cinco foi Lutinho Três Beleza Vamos colocar life steel Vou fazer mais um life steel, então Vou colocar um break nela Talvez alguma coisa Mas como tem como reparar De boa, ó Nossa espadinha O dano dela foi pra treze De onze pra treze Não ficou tão bom quanto eu gostaria Mas Também, ó Tem uma espadinha Mais ou menos Eu queria uma que desse it kill Porque a katana A outra Ela tem Ela dava dezesseis de dano, né De onyx Essa aqui se eu tivesse feito de onyx mesmo Ela tá pretinha Mas ela é de agatha Né, então Não dá pra ver Né, e o coro fazendo Precisando de fazer um arco Aqui Pronto Ah Você tá de sacanagem comigo Que eu não vou conseguir Fazer nada de onyx hoje É É hoje É hoje Ele aparece aqui no neyma Na hora de craftar Eu acho que super chad Eu não consigo fazer nada Nada Não consigo fazer arco nenhum Nessa bodega Tá de sacanagem comigo Bom, galera Aqui no resto de fazer Nós vamos tentar um arco aqui Do Ter um expanse Eu vou testar esse arco de diamante Se levou mesmo Agora eu preciso de uma flecha Deixa eu fazer uma flechinha aqui Flechinha aqui Eu vou testar o nosso arquinho Se nós estamos preparados Pra matar Nossa, demora a carregar, hein Puta merda Mas é que vocês podem perceber Olha Ele tá lançando três flechas De uma vez, galera Eu coloquei encantamento de multishot Tá Multishot 2 Aqui Então eu espero que dê O dobro de dano Vamos lá testar Você, querida Isso Beleza Esse aqui mesmo, tá Então é isso que nós vamos usar Aqui pra matar o Ender Dragon Talvez eu faça esse live Eu não vou fazer o view Vamos ver Antes eu preciso de netstar Então Projeto Energia Que eu preciso tirar esse aqui Que tá dando um lag do caramba E preciso de Fazer A mob trap De Wither's character Então Porque nós já temos algumas cabeças Aqui Tem mais no sistema Gente Tô começando esse vídeo Por aqui Opa Eu trombando aqui Cadê minha armadura nova Minha espadinha feia Opa Ficou boazinha não Mas nós temos uma katana Agora aí Né gente Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau